A paz do Senhor, povo de Deus, estamos terminando, terminamos aqui debaixo de muita moção num evento de mulheres aqui na Batista Nacional, em Cordeiro, Jardim de Alá aonde a glória de Deus foi muito forte, foi muito grande e nós estamos aqui com os nossos irmãos, que vai dar um testemunho muito forte pra vocês aonde o Senhor restituiu, o Senhor mudou a história na vida deles, né, conjugal eles estavam passando uma fase muito difícil na vida conjugal, né, e depois de ter reconciliado, não é isso? depois de ter reconciliado, e a situação não estava também muito boa onde eu fui convidada pra ir na casa deles com o pastor Joel e o irmão Vanderlei e quando chegamos lá, encontramos uma cena, irmãos, muito difícil, né e como é que foi depois da reconciliação? olha, a parte do Senhor, irmãos, foi assim eu procurei o pastor Joel, pra poder desabafar com ele e conversar, que decisão tomar e ele falou, irmã Sandra, tá aí, eu vou levar a pastora Sandra na sua casa assim, esperei, um dia, dois dias, três dias e nada eu conversando com meu filho, ele e meu filho pastor Joel, paciência, aí aconteceu dela aí na nossa casa e por Valéria, não tinha volta, minha esposa, não tinha volta então foi um milagre de Deus mesmo eu creio que Deus é maravilhoso, ele é fiel porque ela era uma pessoa, assim, o relacionamento estava gelado teve uma volta, novamente, depois de três meses, né, de separação houve uma volta, através de muita oração, joelho no chão da minha parte, da dela também, ela orando e Deus mostrou pra ela a volta, né, o renovo mas não veio aquele renovo com aquele amor eu lembro uma coisa que, assim, marcou minha vida, irmão é que naquele dia que a gente foi na sua casa a gente conversando ali com vocês naquele dia é, no momento em que eu pedia pra ela pra você pedir perdão pra ela e pra ela te pedir perdão gente, ela tava com o coração muito doido como é que tava o seu sentimento tava, 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 retira e não queria, não dobrar a fé e eu, ali, tava travada gente, eu fiz o que veio aqui e ele veio lá ela queria distância, praticamente uma relação fria, irmão então tinha acabado, mesmo que tinha voltado não tinha isso, isso nem a relação, assim de casal, amor, carinho não tinha, não tinha eu buscando isso, transmitindo esse carinho com a irmã Silamada tinha falado pra mim faça o diferente eu fiz o que tava fazendo o diferente e ela não retribuindo esse diferente então, que foi a missionária 6 então, aí, a gente foi lá na sua casa e como é que foi? aí, irmã não, me lembro que primeiro eu pedi pra ela te abraçar isso e você abraçar ela pra gente chorar isso e nem abraçar ela queria não queria ela ficou imóvel isso mesmo e você abraçou e eu abraço em nome de Jesus foi que ela que veio aqui e abraço sem vontade e como é que foi? aí, a missionária falou assim, ó eu profetizo na vida de vocês aqui antes do final do ano que ano? de 2018 de 2017 é, 2017 isso e Jesus vai fazer uma obra grande uma obra na vida de vocês a mudar sentimentos isso e assim aconteceu e eu lembro que foi viver uma lua de mel uma lua de mel no dia 23 olha, irmãos no dia 23 aconteceu ela me procurar pra começar essa lua de mel novamente ó glória é só vitórias e agora como é que tá? agora é o dia de mel maravilhoso ó Deus maravilhoso só vitórias e eu tenho certeza que o que Deus fez na vida dos nossos irmãos vai fazer no seu casamento vai fazer na sua vida vai restaurar a sua história o seu casamento o seu lar essa agora é uma família feliz e agora dá pra abraçar? dá com certeza ó glória Deus te abençoe e muitos abraços amém amém são projetos